Música Programa Variedade mais uma vez aqui na Musiva Hoje no dia do show de Henrique Juliano E também do Joy Maia No programa Variedade, sempre vem com a vida na Musiva com Henrique Juliano Pra você Eu continuo aqui na Musiva Hoje no dia do show de Henrique Juliano E quem começou a noite foi Joy Maia Fazer sucesso no estado inteiro Tá hoje residindo em Sinop Como é que foi pra você abrir o show de mais um artista famoso Fazer um pouco famoso também Henrique Juliano Sim, graças a Deus cada vez mais O Cuiabá, o Mato Grosso tá abrindo portas pra gente E o Musiva também, o Elson, o Yamada Você sempre tá aqui com a gente, obrigado mesmo E pra mim é uma satisfação imensa, né Até clichê falar abrir o show nacional Mas é uma satisfação mesmo Abrir o show nacional e mais ainda Poder cantar pra Cuiabá e pro Mato Grosso E você já tá formando um público bacana Então antes de fechar a matéria, vamos falar a sequência de abertura de shows E você vai fazer aqui, tem muita coisa, você vai estar no futebol de inverno Dia 24 de maio, eu vou abrir o Felipe Araújo em Sinop Dia 25, Bruno e Marroni também em Sinop Na festa do milho, que é uma festa de renome em Sinop E na pejora de inverno também A gente vai estar com o Léo Dia 29 29 de junho, né Junho é isso Aqui em Cuiabá Pra completar o Jô e Maia, coloca o telefone 6699729997 Ou no Instagram, o Jô e Maia, cantor Meu amigo e parceiro Jô e Maia Bacana os presentes aqui no Henrique Juliano Na Musiva Pra você Eu continuo aqui na Musiva Hoje no dia da dupla Santa Aleluia Sensação, já há algum tempo Henrique Juliano Tony Valtinho Produções Propietário também da Lua Morena Um abraço Dona Zosa Tostoninho, toda a família Rodrigo, toda a família Lua Morena Minha amiga Carol Murim Noiva, quase esposa também, já, né E veio aqui prestigiar esse grande show Na hora que tá tocando Cristiano Araújo, hein Seu amigo eterno Cristiano Araújo Mais uma vez, obrigado João Deliveira Por esse carinho que você tem Comigo e com a família Lua Morena Estamos aqui hoje na Musiva Prestigiano Esse grande evento do show do Henrique Juliano Prestigiano, o Elson Ramos O Rafael, a Luiz, o Léo Toda a equipe da Musiva E também divulgando nossos eventos Que vão acontecer aqui nessa casa Dia 24 de maio Xande, Pilar e Zitier 21 de junho Um baile bombado, explodido Que é o baile do Nego Velho Já estamos no terceiro lote Aí tá vindo aí Ferrugem Tá vindo Raça Negra Vários eventos aí Em parceria Baltinho Produções Rafael, Elson Ramos Com certeza Pra movimentar ainda mais A Musiva e Cuiabá E você sempre acompanhando Baltinho Dos grandes eventos Né Carol Sempre tô acompanhando Tá acompanhada Sempre sou Sempre sou Isso aí Baltinho Deixa a mensagem pra galera Que curte seu trabalho Reforçando o dia 24 Agora de maio Zitier Que tá estouradaço No Rio de Janeiro Do Pagode E também em Xande Pilares E para o Nego Velho É 3 horas de Alexandre Pires 3 horas e 15 minutos Eu só queria lembrar Você que tá assistindo O programa Variedades Faz um selfie aí Aparecendo no programa Variedades Manda no WhatsApp do programa Sorteio com exclusividade De ingressos Para o encontro do samba Com Xande Pilares e Zitier E também para o baile do Nego Velho Faz aí um clique agora Manda a bota do Baltinho Junto com o João da Oliveira Prestigia o programa Variedades Porque o sorteio da cortesia É exclusivo Baltinho Produções E o programa Variedades Para vocês E é isso aí Grande Baltinho Produções Para o programa Variedades Para você Enrique e Juliano Mais uma vez aqui Vou mostrar vocês Tudo bem Graças a Deus Não Mas eu gosto De lembrar Na época Eles vieram com o João Neto Federico Eles andando Ali Lá na Univag E eu estava lá Entrevistando ele Foi naquele evento Que você veio Cuiabá Com o Cristiano Araújo Eu tenho 16 anos Já fazendo televisão Já estou Ainda Ainda É difícil lembrar o dia Mas você sabe Que eu estava lá Você sabe disso Você que fez o evento Você sabe Eu fiz o evento Como é que está a carreira De Henrique Tem algum tempinho Já que vocês vieram aqui Última vez Só me engano Foi no show Na gravação do DVD Tudo que a gente É importante É bom Para o público Para reviver O Cristiano Araújo Eu não posso jogar valendo nada Ouvidas Músicas que podem ser cantadas Por uma criança Ou uma pessoa com mais idade Também A gente sempre se preocupou Com isso Mas só que a gente Nunca para A gente está sempre Escutando os compositores Selecionando músicas A gente gosta De estar pronto Para quando a gente É chamado E também A gente vai escrevendo Algumas coisas também Mas a gente já tem Muita coisa boa Selecionada Mas a gente ainda não sabe Se grava esse ano Ou comecinho do ano que vem Mas eu já estou doido Para gravar de novo Porque assim Para a gente gravar Até o DVD chegar Para o público A gente já está cantando Essa música Às vezes Há sete meses Antes de ser gravada Então o artista Ele está sempre Querendo o novo Sempre querendo o novo Também E quando ele entrega Para o público Já não é novo Para o artista mais Para o público É para vocês Então assim Por isso que a gente Está sempre buscando Coisas novas E eu acho Que quem ganha muito Com isso é o público Acho que Como eu falei A gente nunca deixou cair A qualidade do nosso trabalho O Sérgio Adel Está sempre se reciclando Sempre produto novo Aparecendo Vocês gravam com outros Meossara Apresentam para o Brasil Também Com certeza Ótimas parcerias Que a gente fez Ao longo desse tempo Que a gente está na estrada O João Bosque e Vinícius Que viu a gente começar Teve outros Marília Mendonça Zé Neto Cristiano Maera Maraíza Então cara A gente tem muito orgulho De tudo que a gente já fez Tudo que a gente já gravou Como o irmão falou São músicas que De criança Pessoas com mais idade Pode ouvir Que não tem nada Assim que ofenda ninguém Então a gente tem muito orgulho Tem muita história A gente tem muito orgulho De você falar Estou lembrando De Zé Neto Cristiano No dia que ele veio aqui Lá no centro de evento do Pantanal Ninguém conhecia Eles tinham uma música só Eu falei Cara Vocês vão arrebentar Vocês vão ficar ricos Se um dia chegar Eu falei Dei esse exemplo de vocês Jorge, Matheus Que está estourado Ele falou Não Se um dia chegar Eu vou te dar um presente Eles vieram aqui Esses dias atrás Aí eu falei E agora Mas ainda estamos Ainda lutando Então tá Tá bom Tá bom Já que você puxou isso Ele prometeu Eu levei ele pra pescar Lá em Palmas Ele prometeu Se ele estourasse Ele ia dar um barco Com um colega nosso E até hoje Esse cara fala E aí cara O Zé Neto Não vai vir não Letícia Pega pra mim aqui Uma lembrancinha Da última vez Eu te entreguei pra vocês Uma cópia Da historinha de vida Do Cristiano Lá hoje embaixo É No Do Eu te entreguei Num DVDzinho Você lembra? Lá em Rondonópolis Lá em Rondonópolis Eu te entreguei pra vocês Agora eu vou pegar pra vocês Uma lembrancinha Que é uma camiseta De uma festa Que eu faço Único que faz no Brasil Nelson Ramos Sou eu Eu que defendo o Cristiano Araújo Vamos fazer a história dele aqui Se o João quer queira Ou quer não Vamos fazer Porque foi a história dele Foi aqui em Cuiabá E essa aqui Foi a camiseta do ano passado Três anos De saudade Do meu amigo Cristiano Araújo Amigo do Elcio Então pros amigos mais próximos O Elcio já ganhou Todo mundo A gente faz A gente faz Com muito carinho Independente Não precisa de grana não É só pra lembrar mesmo O nome dele E esse ano Nós estamos fazendo Dia 23 de junho Aqui em Cuiabá No Jerônimo Que foi uma casa noturna Também Que o Elcio já foi sócio Dos meninos Não é sócio até hoje Faz vários shows É você não pode falar Não sei se podia falar isso Então tem que ter cuidado Então tem que ter cuidado Com as palavras Falou que trabalhou Realmente trabalhou lá E aí eu queria que você Mostrar Já dei pro Jorge Matheus Pros dois e tal E eu fico muito feliz Faltava entregar pra vocês Que foram muito amigos dele Pra vocês não esquecerem Da memória do Cristiano Araújo Se puder cantar uma musiquinha Dele aí no palco A gente vai ficar feliz Gente que curte ele Que é amigo dele E vocês também Obrigado Obrigado pelo presente Mas acima de tudo Parabéns Pela iniciativa De verdade E pela Pela força Como você falou Tá na terceira edição já Então foi muito bem aceito Por quarto ano Pois é Por quarto Então assim cara Eu só tenho que te parabenizar Por isso Sabe E que você Consiga muito apoio Sabe Porque a gente sabe O quanto é difícil Fazer uma festa Fazer com qualidade Entregar um evento Muito bom pro público E acima de tudo Manter a história viva De um cara Que fez história Na música sertaneja do país É verdade né De mais da conta Não faz em Raul Sexto Não faz Elvis Já faz 50 anos Que o Elvis morreu Por que não pode fazer Cristiano Arão De mais da conta Cristiano é uma pessoa Do coração muito bom E a gente tinha uma amizade Muito bacana Então é Vale demais Porque acho que Nesse tempo que a gente Tá na estrada A gente não encontrou Um pra falar mal dele Então merece sim Tá lembrando sim O nome dele E fazendo isso de coração Que você tá fazendo Bacana Agradeço você Letícia Toda a equipe Demorou mais do que duas perguntas O básico é duas né Eu fico até Tem que terminar Tem muita gente aí Pra vocês atender O Elvis, o Rafael Toda a sua equipe Letícia Por atender a gente aqui E tô firme e forte Aqui no meu trabalho É 16 anos A noite Em Cuiabá E fora do Brasil também Já fui um show de show No Rio de Janeiro Vocês fizeram a Marina da Glória Lembra? Eu tava lá Eu tava lá Justiando vocês E eu fico feliz De estar mais uma vez aqui Com o Henrique Juliano Fenômeno Pra você Tupete Com Deus E eu fico feliz Que você tá Vem e vem Seu peito Não pego Não pego mais Vem e vem Seu peito Não pego mais Não pego mais E eu fico feliz Obrigado.